A última vez, ninguém anda com Deus Ela não sabe o seu pão, ela não sabe o seu pão Ela não sabe o seu pão, ela não sabe o seu pão Você vem escurrida, sabe que o pão de Deus não desejará Ela não é o vaço de ouro, que é claro não dela Avanço de um prazo que acompanha o escar Avanço de madeira com o monso para mim Avanço de barro e rapaz que quer um dia e o pastor É uma meia Vonch na mi использão Ela�� el sol da minha mão A gente não gosta, quer dizer, se vai adivinar Nas cimento de louvor, se eu não gostar Eu amado, eu exato, que eu fiz chorar Mas te revela os meus infernos, não ninguém te falar Mas me aviso nessa tarde, o que eu vou levar Estão falando em um lugar, mas eu não vou lá Eu não gosto de desmarrar, mas eu não vou lá Eu não gosto de desmarrar, mas eu não vou lá Eu não gosto de desmarrar, mas eu não vou lá Eu não gosto de desmarrar, mas eu não vou lá Eu não gosto de desmarrar, mas eu não vou lá Eu não gosto de desmarrar, mas eu não vou lá Eu não gosto de desmarrar, mas eu não vou lá Eu não gosto de desmarrar, mas eu não vou lá Eu não gosto de desmarrar, mas eu não vou lá Eu não gosto de desmarrar, mas eu não vou lá Eu não gosto de desmarrar, mas eu não vou lá Eu não gosto de desmarrar, mas eu não vou lá Eu não gosto de desmarrar, mas eu não vou lá